Oi gente, tudo bem? Vim aqui para mais um vídeo de apresentação das opções de presente do Dia das Mães da Natura. Bom, esse também não vem sozinho. Quem foliou a revista sabe do que eu estou falando. A linha Todo Dia, ela não está vindo sozinha nessas opções de presentes. Nós temos essa opção aqui, que é Todo Dia, Nos Pecan Cacau, este é um creme para as mãos, uma delícia por sinal. E ele vem acompanhado dessa miniatura de sabonete. A versão tradicional, ela é bem maior, a caixinha vem com cinco sabonetes e essa daqui vem com uma só. Essa opção está saindo a R$19,90 para caber em todos os bolsos. A Natura pensa em todo mundo. Esse creme para as mãos vem de uma bisnaga de plástico verde. Super prático, o design é fácil de você colocar em qualquer bolsinha. Aquela do Crê para Ver, cabe também. É mais uma opção que vocês têm para poder presentear. Seja sua mãe, sogra, tia, sua esposa. Essa é uma oportunidade de celebrar as mulheres da sua vida. Seja no Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, aniversário de casamento, aniversário, do que for, gente. Os presentes da Natura, eles estão vindo com essa pegada de toda oportunidade é uma chance de você presentear com presentes de excelentíssimas qualidades, gente. Ó, esse daqui deixa a mão aveludada. Tem tecnologia prebiótica que se adapta à necessidade do seu corpo, que, no caso, as mãos que estão tão judiadas nessa pandemia, esses usos de álcool em gel recorrentes estão estragando a mão da mulher. Então, fica essa dica aí. Se ela já está reclamando que as mãos estão ressecadas, as cutículas, olha a oportunidade aí de fazer essa pessoa feliz, tá? Esse é o recadinho de hoje. Natura Todo Dia, creme para as mãos, nosso pequeno cacau. Tem filtro solar, tá? Então, é mais um argumento que seja para venda, né? No caso, que é você consultora, que eu sei que tem bastante consultora aqui que me segue. Se você ainda está vendo esse vídeo e não me segue, pode me seguir, que eu vou dar continuidade a essas sequências de apresentação dos presentes. E este, você não precisa se preocupar com a embalagem, porque ele vem numa embalagem exclusiva. Olha só para você ver, gente. Esse é um envelope, tem o depara, super colorido. O fecho dele, ó, tem um plásticozinho aqui, que você retira, né? E você sela o envelope. Super prático, muito diferente. E olha, como mãe e mulher, é uma delícia esse nosso pequeno cacau. Eu recomendo para todo mundo que me pergunta sobre utilização de um creme bem perfumado, bem gostoso, que fixa bem na pele. É nosso pequeno cacau, que eu sempre indico, e todo mundo ama essa indicação. Gente, vou ficar por aqui, porque hoje o vídeo é curtinho para apresentação dessa opção de Dia das Mães, tá bom? Até mais!